Vamos voltar com ele? Marcelo Vidal, que se deu bem, hashtag sextou, e ele tá tomando um café da manhã pra lá de especial com o casal mais especial ainda. Olha essa mesa, Marcelo ainda não mexeu no bolo, tô de olho nesse bolo aí, pra ver se vai sobrar um pouquinho pra gente aqui do Goiás no ar, viu Marcelo? Esse bolo famoso, Nayara, agora eu vou provar do bolo, bolo da Dona Olina, que inclusive tá assistindo a gente, Dona Olina, que é a mãe da Daniela, mandar um beijo pra ela mais uma vez, um beijo pra Lu, que tá com a Dona Olina lá também, e ó, inclusive, inclusive, esse bolo é bolo de fubá, e eu sei que você gosta também, Nayara, daqui a pouco vou levar um pedaço pra você aí, e ó, já aproveitar. Será que o Goiânio gosta de sertanejo? Eu acho que o sertanejo não tem outro lugar pra ser melhor do que não ser no Goiás e na Goiânia, né? Eu acho que não existe outro lugar. Conhece o bolo de fubá ainda? Tudo sim, né? Deus me deu a chance de andar pelo mundo, de voar bem alto, mergulhar bem fundo, já domei leão, já brinquei na neve, China e Japão. Eu disse até breve, esse é meu país, sem comparação, já tem o formato do coração, todo canto é lindo, pra mim tanto faz, quando eu quero mais... Eu vou pra Goiás, valeu esse casal nota 10, valeu Marcelo.